A CIDADE NO BRASIL 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 Chico na samba chaneste Mas todo o peso geral é sempre caro e conheço Chico na cor, vou gravar Sou na samba, vou gravar Que tá bom, meu amor, seu céu A minha parede, você não me sentou Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Eu acho que não é você Mas você mora, eu vou gravar Chico na samba chaneste Mas todo o peso geral é sempre caro e conheço Não é muita coisa, eu não me sentou Eu não estou com o pessoas Eu não estou com o pessoal, eu não estou com o pessoal Eu não estou com o pessoal, eu não estou com o pessoal Zou! 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 Zou e choc! Estou falando um pouco sobre a história, vamos começar com a pesquisa que fizemos conhecimento, é uma pesquisa nascutada na periferia, que era um caudia entre vocês. Vamos começar com a pesquisa que fizemos com a pesquisa, é uma pesquisa que é uma pesquisa, é uma pesquisa. Abre a porta! Panamu, 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 o gaste quer pecar, é cinco dedos. Panamu, 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 se eu nada de você, a noite é de amor. Panamu, 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 o gaste quer pecar, é cinco dedos. Panamu, 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 Panamu Tchau, tchau. o o o o o o o o o